Anos de pesquisa e colaboração ao ecossistema inovador da Unicamp. Essas foram as motivações da Inova para premiar os inventores, que foram destaque em 2015. Foram 146 reconhecimentos divididos em quatro categorias. Destaque na proteção à propriedade intelectual, que indicou a unidade da Unicamp com o maior número de patentes depositadas, tecnologia absorvida pelo mercado, que reconheceu o licenciamento que conclui o ciclo da inovação, patentes concedidas e tecnologias licenciadas. Na parte de licenciamentos, que é a parte mais difícil, também batemos recorde, esse ano também, ano passado, e esse ano com certeza vamos fazer isso também, tivemos 15 patentes licenciadas. Isso mostra o nosso trabalho, o nosso esforço no sentido de melhorar cada vez mais as atividades de empreendedorismo e inovação da Inova. Pelo segundo ano consecutivo, o Instituto de Química ganhou o troféu, recebido pelo professor Lauro Kubota, diretor do Instituto, com 12 novas patentes. É com grande satisfação que o Instituto de Química, pela segunda vez consecutiva, é a unidade que tem mais números de patentes, por número de docentes da unidade. Então, esse é um orgulho muito grande, para que realmente o Instituto mantenha na dianteira, sempre fazendo trabalhos de qualidade, sempre trazendo tecnologias que vão ser úteis para a sociedade, mostrando que realmente o trabalho feito pelo Instituto é de qualidade, e trazendo benefício à sociedade em função de todos esses trabalhos desenvolvidos de pesquisa pelos docentes do Instituto. O professor também foi lembrado por patentes depositadas. Então, tem três patentes. Uma, na verdade, é uma maneira que a gente tem de determinar a concentração em níveis muito baixos de cobre de maneira bastante simples, através de um sensor eletroquímico. Uma outra tecnologia que está concedida também, foi uma maneira de conseguir determinar o grau de antioxidantes, de substâncias fenólicas, a partir de um biosensor. E isso foi um trabalho bastante interessante, em conjunto com o pessoal da bioquímica do Instituto de Biologia, onde nos forneceu a possibilidade de avaliar a capacidade de antioxidantes de vários extratos vegetais. E a outra é uma maneira de a gente prevenir a passivação de eletrodos através de um uso simples de um composto, que é a EDTA, para que realmente pudesse ser utilizado por longos períodos de tempo, sem que ocorresse mudança ou alteração na superfície do eletrodo. Na categoria tecnologia absorvida pelo mercado, os vencedores foram Lireni Gonçalves e Renato Grimaldi, da Faculdade de Engenharia de Alimentos, com a tecnologia, o uso de emulsificantes como agentes estruturantes de óleos vegetais, Low-Set, licenciada pela Cargill, e que pode ser aplicada a vários alimentos. Esse projeto de cristalização de gorduras, na verdade, ele nasceu dentro da FAPESP, num projeto grande temático, onde nós abordamos todas as facetas relacionadas à cristalização de gorduras. E dentro dessa parte de cristalização, nós achamos uma saída que não foi publicada, que não era motivo de nenhuma tese, que poderia ajudar a indústria. E essa saída, que ainda é um segredo para eles, eu não posso aqui estar esclarecendo de que jeito que foi feito, ela transforma, pela cristalização, um óleo completamente líquido, tal como a soja que o pessoal da Cargill está usando, e pode ser usado por qualquer óleo, num produto que dá estruturação e cristaliza, em tempo bem rápido, um, por exemplo, um recheio de biscoito, um sorvete, ele trabalha em cima de massas, de elaboração de panetones. Então, ele tem uma grande aplicação industrial, inclusive em margarinas, e isso tudo deu uma redução de teores desaturados dentro da legislação, para ela ser considerada sem saturados, praticamente melhorando a nutrição do consumidor brasileiro. Você sai ensaios muito simples, em escala muito ali, muito ali é de laboratório, e isso vira algo muito grande, estamos falando de, às vezes, 500, 600 toneladas, isso é só no mês, e tem um mercado muito grande, só que não é uma coisa muito simples. Existe todo um certo estudo para cada tipo de uso, para cada empresa, mas tem muito ainda para, ainda, ali, né, tem, aí vou falar que ele tem um mercado que ainda não tem fim, tá, mas estamos indo atrás juntos, sim, temos interesses, logicamente. Hugo Figueroa comemorou o prêmio em tecnologia licenciada, e explicou o que desenvolveu junto com seu grupo de pesquisa. Se trata de uma técnica de miniaturização de antenas, do tipo, que opera na faixa de UHF e VHF. A inovação é reduzir as dimensões através de dobras, digamos assim, colocadas de uma forma bastante engenhosa, então, que permite a redução do tamanho, porém, sem comprometer a eficiência da antena convencional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho